Salve salve rapaziada, hoje eu vou mostrar pra vocês o Everdrive perfeito do 1 colecionador A nova separação com cartão de 32GB com mais de 20 mil ROMs separados em mais de 600 pastas Se você tem interesse em comprar um cartão desse de mim, eu vou deixar o meu endereço eletrônico na descrição Vale ressaltar também que ele não acompanha nenhum joguinho independente E ao longo do vídeo eu vou mostrar pasta por pasta, vou mostrar todos os detalhes pra você saber exatamente o que você está comprando E esclarecer algumas dúvidas Então sem mais delongas, eu vou colocando aqui, quando você liga o cartão, ele vem pra essa tela aqui, a tela principal Você entra, aqui é a EDMD, essa atualização funciona em todos os Everdrives chinesinhos E essa atualização Mega funciona em todos os Everdrives X3, 5 e 7 Vale ressaltar também, uma das coisas que muita gente não sabe, é que o Everdrive X7 tem um layout maior Ou seja, vai ficar um espaço à direita do vídeo, por quê? Porque esse layout é construído mais pros Everdrives mais simples, que são formados por 27 letras Como assim colecionador? Do número 01 até o MD aqui no cantinho, são 27 letras O Everdrive X7, se eu não me engano, são exatamente 32 ou 35 letras E o Everdrive Pro também vai ter um espaço muito maior, então fica esse esclarecimento Colecionador, o que mudou? Eu fiz aqui um novo layout, eu atualizei com novas hacks, eu estou trazendo bastante coisa, bastante novidade Então, vamos começar aqui pela primeira pasta Colecionador, quais são as pastas mais importantes? Com certeza são essas duas, hacks e hacks do Sonic A gente tem algumas MSU CD, que eu já vou explicar o que é isso, tá? Que é diferenciado no rolê Então a gente entra aqui, ó, pasta Mega Drive Ela tá aqui, ó, a primeira pasta Você entrou Mega Drive, Mega Drive de novo Você tem aqui os FUNSETs, tanto o FUNSET mundial, World List Também temos aqui as ROMs americanas também, tudo certinho Japonesa, europeia e brasileira Saiu daqui, tem a pasta Gêneros Sabe você que quer jogar alguma coisa específica Mas você não sabe exatamente que jogo que você quer? Bom, essa pasta é a pasta do rolê, pai Porque ela já tem tudo Então tá aqui, ó, o jogo do Sonic Você aperta aqui, tá todos os jogos do Sonic lançados pra Mega Drive Quero jogar um jogo de briga de rua Todos os joguinhos de briga de rua aqui Ah, o colecionador gravou o vídeo aqui do Top 5 Futebol Americano Olha que da hora, o card até apareceu aqui, ó Você vai clicar aqui, ó, os 39 jogos que ele falou Tá aqui, ó Então já tá tudo separadinho, tudo bonitinho Tudo, ó, ah, colecionador, eu quero jogar um jogo de luta Ó, tem até uma arte aqui, ó, do Everdrive perfeito aqui do colecionador Todos os jogos de luta, REST, BOX Então da hora, pasta Gêneros, já tá tudo separado, né E, mano, show de bola A gente vem aqui, o SEGA NET O que que seria isso aqui? Isso aqui é o Mega Drive Online O Mega Drive, ele teve um SEGA Modem, tá O SEGA Modem, ele trazia esses jogos online Então aqui no SEGA NET, a gente tem aqui a lista desses jogos Tem a versão SEGA NET, é, traduzido pro inglês Tem os não oficiais e tem o SEGA Channel Que foi esse outro acessório que eu mostrei na tela Que foi o jogo que saiu exclusivamente para esse aparelho, tá Então já tá tudo separadinho aqui SEGA Club, que são os jogos infantis Vale ressaltar também Que temos essa arte, né Que em várias pastas eu criei essas artes Pra ficar mais legalzinho, né É a perfeição Ah, colecionador Chegou uns amigos meus aqui em casa Eu liguei o Everdrive Meu Everdrive, eu não sabia que jogo que a gente ia jogar Tem a galera, eu tenho o multiplayer Eu queria pegar um joguinho pra jogar de duas, três, quatro pessoas Como que eu faço? Cara, você no Everdrive perfeito Tem essa pasta, pasta multiplayer E já tá separado aqui Jet Card Que é os cartuchos que você coloca o controle no cartucho Né, temos aqui a pasta de dois players Né, então chegou um amigo seu Você põe aquele Ah, quero jogar um joguinho de dois Vai nessa pasta que é sucesso Quatro players, que é o iPlayer Que é o Multitap da Electronic Arts Né, temos aqui os jogos quatro players Cinco players Jogos oito players E os jogos que funcionam via um cabo link Né, e a arte aqui embaixo Tudo separadinho Tudo organizadinho Tudo bonitinho aqui Né, assim você não perde tempo E lá na primeira pasta Mega Drive Entra no Funset lá Sabe, você fica caçando Ah, qual jogo que é de Sabe, qual jogo que é De três players, quatro players Sabe que você fica caçando Você vai na multiplayer Já tá lá separadinho, bonitinho Homebrew Você entra aqui Os homebrew são jogos convertidos de outros consoles Né, são os ports Né, então já tá tudo separadinho Com a arte, tudo bonitinho A gente entra aqui os jogos não licenciados São jogos não oficiais de época, né Que, ou de outros países, né Que não são licenciados, né Mas tem muito joguinho bom também Joguinho interessante É, jogos indie Como eu já disse, né Essa pasta, ela vai vazia Ela não acompanha nenhum jogo independente Né, então você vai baixar os seus joguinhos independentes Até porque tem muitos jogos ainda Que estão sendo vendidos Comercializados Então você basta Você baixa E joga dentro dessa pasta Pra você ser feliz Programas de Mega Drive Como assim, colecionador? Existem, é... O Mega Net Telebradesco É, Test Card Testar Controle Mapeamento de Console Né, todos os programas Que não são jogos São programas, né Pra você ficar mexendo no Mega Drive Tá tudo dentro dessa pasta, né É, Slide Show O que que seria? Seriam fotos Imagens Vídeos de imagem Né, que você clica E você vai mudando de foto Tem muita ROM assim Né, e essas ROMs Elas são difíceis de se encontrar Já tá tudo separadinho Tudo bonitinho Protótipos, né Aqui são as ROMs protótipos, né É, do Mega Drive Desde os primórdios Que foi lançado Algumas É... Todas as que eu fui achando Eu fui separando E colocando aqui Tá em duas pastas Bonitinho, né Tecnodemos, né Que são demos Demonstrações técnicas Do poder máximo Do hardware do Mega Drive Tem bastante coisinha legal Aqui também Pra você ver Temos aqui a pasta de demos Tudo separadinho Lembrando mais uma vez Que eu coloco Essas artes, né E essas artes Elas ficam bem legais Né, isso diferencia O Ever Drive Perfeito do colecionador Né, e... Antes disso Eu gostaria de pedir Pra você que é novo Aqui no canal Se inscrever Deixar o seu like Porque isso me ajuda demais Se possível Compartilha, né O vídeo do Ever Drive Perfeito do colecionador Vale ressaltar mais uma vez Que ele funciona nos Ever Drives Chinesinhos X3, X5 e X7 Tá O colecionador Ele vai funcionar Em um Ever Drive Pro Da vida? Até vai Mas o layout Ele vai ficar muito pra cá Porque lembra que eu falei Dos esquemas de letras? Então ele já é mais projetado Pra esses outros Ever Drives Existe também O Mega Ever Drive Pro Perfeito Que é um cartão De 512 GB Que esse aí É um acervo pessoal meu Que funciona Exclusivamente No Mega Ever Drive Pro Mas aí vai ficar Pra outro vídeo Tá E aí Eu volto aqui Na tela aqui Temos as betas A gente tem todas as betas Aqui já lançadas Pra Mega Drive Também tudo separadinho Com arte Tudo bonitinho Assim você não se perde Jogos em um Aqui uma pasta Também configurei Aqui só pra você Dar uma olhada Ficou bem interessante Jogos em um Pra Mega Drive A gente volta aqui Ah colecionador O que é isso aqui Pasta Pasta Outros informações Então aqui A gente tem atualizações De outros modelos De Ever Drive Programas VGM Play Todos os emuladores De Mega Drive Tudo bonitinho Os emuladores Ah você quer tirar lá Quer jogar no emulador Já tem todos aqui Tudo bonitinho Tudo separadinho Essa pasta Deu um trabalho da peste Pra mim fazer Descrever ela Baixar um por um Conferir Sega CD Pra quem quer Gravar jogo De Sega CD Já vem com o programa Image Burn Aqui tudo certinho Tudo bonitinho Você já não perde Capas feitas por mim Formatador de cartão Coisa que a gente usa Bastante né E aí a gente sai Aqui da primeira pasta A gente tem aqui Master System Sega CD Sega 32X CG1000 Game Gear O colecionador MSX Todos esses consoles Aqui Tá o FUN7 Exceto O Sega CD Bills Que eu já vou explicar Master System Tá aqui A arte Tudo separadinha O FUN7 Você entra aqui O FUN7 lista Tudo bonitinho Com todos os jogos Tá Separado por região Coreia Taiwan World A gente tem aqui A pasta exclusivos Tem até uma arte Aqui exclusivas Do Master System Pasta gêneros Também Tudo bonitinho Assim como eu expliquei A gêneros do Mega Drive A gêneros Do Sega Perdão Do Master System Também tá tudo organizadinha Tudo bonitinho Então tá tudo aqui Você não precisa ficar caçando Em Gondoi Dois players Master System Não tem quatro players Então tá aqui a pasta De dois players Tá com arte Tudo bonitinho Ah um jogo de dois players Do Master System Vem nessa pasta Que é sucesso Homebrew Como eu já expliquei Também são jogos Portados de outros consoles Os jogos não oficiais Os não licenciados E jogos independentes Também essa pasta Ela é uma pasta Que ela vai vazia Tá Como eu já disse Que mais Pasta hacks Essa pasta é bem interessante Porque a gente tem Hacks normais Hacks do Sonic Sons Hacks de FM Que são jogos Que tem o FM E ainda são hackeados Eu coloquei traduzidas Na pasta hack Porque querendo ou não Muitos jogos Pra você traduzir Tem que hackear o jogo Mas aqui é só A tradução mesmo Que foi hackeada mesmo Os cara colocou Pro idioma Adaptou pro idioma Da região Então o jogo Por si só É original Os jogos de acessórios Ah eu tenho a pistola Vem aqui Que tá aqui Da Light Goon Então as pistolas Jogos revisados Que os cara Corrigem os bugs Hacks do Alex Kidd Aqui aquela Hacks do Master System Evolution Então tá tudo Separadinho Tudo organizadinho Aqui são os jogos Com o som FM Ali eu apresentei Na pasta anterior Os hacks FM Aqui é o som FM Aqui nós temos As músicas Tudo bonitinho Sons extras Músicas de Master System Então tem quem quer Curtir umas músicas Protótipos Mesmo esquema Protótipos Betas Portes Aqui temos Do Mega Drive Do Arcade Do Amiga E do MSX Tudo separadinho Também Demos Temos aqui Tecnodemos Temos aqui Acessórios Tudo bonitinho Jogos que foram lançados Para os acessórios Do Master System Inclusive o Genesis Control Que utiliza todos os botões E tudo mais As IPS Que são arquivos Para você converter As ROMs Jogos em PD Bios de Master System Tudo com as artes Tudo bonitinho Para ter uma experiência agradável Os emuladores De Master System Todos os emuladores Os que eu consegui achar São 29 emuladores Mas acredito que Deva até existir mais Mas é muito emulador E a pasta de ROMs novas Nessa pasta É onde você pega Você não chega jogando Nas outras pastas Achou uma ROM nova Você baixa Joga aí Põe dentro dessa pasta Que vai ser sucesso Você testa ela Então tá aí Sega CD Bios Colecionador O que é? Bom O Sega CD Bios Ele nada mais é É que as Bios Que mudam a região Do seu Sega CD Que muda a região Lá do seu Mega Drive Para você poder rodar Um jogo japonês E um console americano Ou vice-versa Colecionador Mas Sega CD Bios É jogo? Você tá vendendo Um jogo do Sega CD Dentro desse cartão? Não Não vai nenhum jogo De Sega CD Se você pulou Essa parte do vídeo E tá assistindo depois Poxa Eu pulei essa parte Você é um saco de vacilo Pai Confia Né? Então Sega CD Bios Não são jogos São todas as regiões Tá aqui ó Sega CD Bios Do primeiro modelo Com a arte tudinho O Sega CD 1 O Sega CD modelo 2 Tudo aqui separadinho O Mega CD Mega CD 1 Inclusive as regiões dele E o Mega CD 2 E as regiões dele E as outras regiões Do Sega CD Bios Vale ressaltar mais uma vez Que não é jogo São só Bios E coloquei até o Image Burn Aqui pra quem quiser gravar Um jogo de Sega CD E reproduzir junto Com o console Tá? Então fica aí As Bios de Sega CD 32X Temos aqui o FUNCET Temos aqui o FUNCET Lista Americana Japonesa World Francesa Europeia Homebrew Hacks de Sega Perdão Hacks de 32X No geral Hacks com save Inclusive tem uma do Virtual Race Que você joga ela E o save Fica salvo Eternamente É legal isso daí As traduzidas De 32X Tem pouquinho A arte do Everdrive Também mais uma vez Que vale ressaltar E tá aqui Lembrando que não Acompanha nenhum jogo Independente De 32X E as novidades Apareceu uma coisa Nova de 32X Joga nessa pasta Aqui Testa primeiro Depois você encaminha Para as outras Colecionador CG1000 Roda no Mega Drive Não Então por que Que você tem um Everdrive Que tem um FUN7 Que não roda Porque Em outros Everdrives O Everdrive Do Master System Roda CG1000 Tá Então eu já separei Porque as vezes A pessoa tem um Everdrive Que é pegar as ROM E colocar no Everdrive Do Master Então o FUN7 Já tá tudo separadinho Né E funciona bonitinho Se o Krix Lançar uma atualização Para rodar CG1000 Vai ser sucesso E favela venceu Põe no comentário Tá Então tá aqui Tudo separadinho Né Não tem muito o que mostrar Porque é pouca coisa Né Acho que é 86 jogos Né O FUN7 Dele Deixa eu ver Ah não 93 jogos Tudo separadinho ali Tá Então CG1000 Tá aqui Game Gear Colecionador Colecionador Game Gear Funciona no Everdrive Do Mega Drive Não Game Gear Só funciona As ROMs de Game Gear Que foram convertidas Para Master System E essa sim Funciona no Everdrive Do Mega Drive Então Tudo isso aqui Do FUN7 Para baixo Não vai funcionar Nenhuma Por que Porque aqui É tudo De Game Gear Então se você tiver Até um Everdrive De Game Gear Você já vai poder Fazer a separação Perfeita já Do Game Gear Só jogar no cartão E ser feliz Mas Essas de Game Gear Convertida para Master Essa primeira pasta Essa sim Vai funcionar No Mega Drive Lembrando que Nem todas as ROMs Funcionam Perfeitamente Porque ainda Precisa de mais Atualização Mas tem muito Joguinho legal Que dá para você Rodar E reproduzir Com sucesso A gente vai aqui Basta o colecionador Aqui são umas ROMs Pessoais Minhas Então É umas intras Zoeiras minhas Algumas coisas Feitas por fãs MSX Colecionador Funciona no Everdrive Do Mega Drive Não O MSX Ele só funciona No Everdrive Do Master System Então estamos Aguardando uma atualização Que faça rodar Em todo caso Nós já temos aqui Um acervo de ROM Gigantesco Aqui Desse Everdrive São exatamente 350 ROMs Que tem nesse Everdrive De MSX Convertidas para Master System Se você colocar No Everdrive Do Mega Vai aparecer só o som Colecionador Por que você deixou De lado de fora Essas ROMs De Mega Drive Eu deixei de lado de fora Para facilitar Porque jogos traduzidos Todo mundo joga Jogo traduzido Então tem muita coisa Aqui Por exemplo Tem todas as traduzidas Já lançadas para Mega Drive Aqui Algumas do Japão Que traduziram para o inglês E de outras regiões É claro Então tem muita coisa Está certo que você Não vai jogar Um jogo traduzido Em argentino Ou em francês Ou em turco Italiano Coreano O que seja Mas você tem ele aqui Por isso se chama Everdrive Perfeito Do colecionador E lembrando Que a arte também Todo esse carinho Esse detalhe aí Eu estou mostrando na tela Hacks Essa daqui É a melhor pasta Do rolê A pasta Hacks Ela tem toda a existência Hacks Já lançada Então Eu vou mostrar aqui Eu não vou me aprofundar muito Mas eu vou mostrar aqui Na dúvida Vocês pausem A tela Hacks Hacks Street of Rage Olha só Street of Rage 1, 2 e 3 Baric Knuckles 1, 2 e 3 E a arte também Então Mano Street of Rage Tem muita hack Você entra aqui Não é aqui Street of Rage 2 E tem duas pastas Lembrando que esse Everdrive Ele só cabe 512 rons Por pasta Então eu dividi em duas Porque tem mais de 600 Tá ligado Então pra não Não comer Porque se você colocar Mais de 512 rons O Everdrive Ele só reconhece 512 Então eu tive que se cuidar Também de separar Rock and Roll Race Tem a arte Todas as Rock and Roll Race Hack Immortali Que são as rons Divina Infinita Sabe Você quer só andar Vida Infinita Tiro Infinito Sangue Infinito Tá aqui Tá todas as hacks Aqui Cores e Som Melhorado Mortal Kombat Essa daqui é bem legal Por quê? Porque tem todas as hacks Do Mortal Kombat Inclusive aqui Outros Trilogias Revelations Ultimate Tá tudo separadinho Street Fighter A gente tem todas as hacks Também do Street Fighter A gente Opa Saiu aqui Dune Que é um dos jogos Que mais tem hack Pra Mega Drive É o Dune Tanto em inglês Como o Russo Tudo separadinho A arte do Dune Jogos com mais de 7 MB Shining Force Tanto o 1 O 2 E o The Darkness O Langris Também Um jogo bem legal Fantasy Star Inclusive tem as versões Online Que lançou pra PC Relançadas As versões da Steam Que também estão aqui Que são jogos Que tem uma modificação Ou outra Comparado aos Originais Essa pasta aqui São a pasta Dos hacks Contra Hard Corps Battle Toots Kit Camillion Tolerância Zero Ace Movie São jogos Que tipo Que os caras Facilitou o rolê Tipo No lugar de você apertar Um monte de botão Você aperta um só E sai a sequência Tá ligado Golden X Super Monaco Shinobi Futebol Essa pasta do futebol Tem muita coisa também Futebol americano NHL Rans S-Rans S-Rans Que são jogos corrigidos Save Para Mega Drive Para Mega Drive NTSC S-Rans Pasta hacks Hard Levels Hard Levels Essa pasta As melhores hacks Na minha opinião É uma pasta Muito boa Que você pode começar Né Como você vai ter Muita ROM Aqui Para você Sair caçando Igual um doido Tem uma pasta Que já tem As melhores Aqui Que já é de entrada Né Né Pasta outros Né Tem outras hacks De Sonic Aí Sonic Músicas Né Músicas De Sonic Então tá aí Colecionador Pasta de música Essa Oh rapaz Essa daqui É bem legal Porque a gente Tem os VGM Play Que que é isso Colecionador VGM Play São músicas De Mega Drive É uma ROM Né É bem legal Isso aqui Porque é uma ROM De música Então no lugar De você ir lá No jogo Entrar no menu De opções Ir lá em Sold Test Não Você já vai Nessa ROM E seleciona a música Que você quer ouvir Vai ouvindo Tem a playlist Você vai tocando E tem muita coisa Né Isso aqui é meio Dificinho Meio chatinho De você achar Na internet Né Mas é Tá tudo separadinho Parte 1 Parte 2 Né Lembrando Que tá com as artes Do canal Tudo bonitinho É Músicas O colecionador É uma separação Perfeita VGM Play 2019 Bônus PD Aqui são músicas De alguns artistas Né É Populares Né Que foram convertidas Pra Mega Tá tudo aqui Tudo separadinho Bonitinho Né Colecionador MSUCD Essa pasta aqui Pai É Presta bastante atenção Essa MSUCD Eu vou colocar aqui No canto da tela Pra você ver Essas ROMs Elas São ROMs De MSU Só que elas Não tem As músicas MSU Elas Trabalham Elas vão funcionar Se você tiver apenas Um Sega CD Então a ROM normal Tá ali Se você ligar ela No videogame Ela não tem Áudio nenhum Tá Então você vai Ter que ter Um Sega CD Ou um Mega CD E aí você vai Colocar Essa ROM Vai colocar um CD Aleatório Qualquer CD E na hora E na hora E na hora que entrar Na tela Vai tocar Uma música Do CD Quando trocar De tela Vai pular Pra outra Faixa Do CD Tá Não são As MSUs Até porque Uma ROM De MSU Tem Por exemplo A ROM Do Streetify Tem 800MB Quase 1GB E essa daqui Não É só As ROMs Simples Mesmo De MSU Que a galera Vai poder Utilizar Por isso que eu coloquei MSU CD Que é pra usar Com o Sega CD Ou Mega CD Então acho que ficou Bem explicado ROMs de livros Essa daqui É uma das ROMs Mais difíceis De você encontrar Na internet Que são ROMs De vários livros Apesar dos livros Estarem em inglês Tem uma coisinha Ou outra Interessante ROMs quebradas Tem muita coisa Diferenciada No rolê ROMs quebradas Elas Elas São jogos Que eu testei Ao longo do tempo E eu vi Que tava quebrado E no lugar De eu descartar As ROMs Jogar fora Não Eu peguei E guardei Elas numa pasta Porque eu falei Eu tenho um problema De verdade Eu vou fazer Uma separação Perfeita Que nem as ROMs Quebradas Eu vou jogar fora Colecionador Tem tudo No seu cartão O que que falta Bom Aqui a pasta De novidades Assim como os outros Everdrives Também Os outros Funset Tem uma pasta De novidades Quando sai uma ROM nova Você joga nessa pasta Primeiro Pra você testar Depois você encaminha Para as outras Colecionador O que que falta No seu Everdrive Bom Antes de falar O que que falta Eu vou pedir Pra você que é novo Aqui no canal Se inscrever Deixar o seu like Porque isso me ajuda Demais Claro É só Se você quiser Mas procura Querer Borracha Que a gente tá aqui Botando a nossa vida Em perigo Todos os finais de semana Bom E aí A gente tem aqui A pasta Mais 18 Que são Mais 18 Não precisa nem falar Mas por que que eu deixei Pasta 18 Rons Mais 18 Então Essa pasta Eu tenho todos os jogos Que tem versão de nudes Versões Mais 18 Temos aqui Temos aqui Os hentai Tem as aqui Meio gay E temos aqui As pornôs Então Essa pasta aqui É uma pasta Mais 18 Para você descobrir O que que tem Aqui dentro É só você comprar Um cartão Do colecionador Confia E aqui tá Apresentado Todas as Rons Do Everdrive Perfeito Do colecionador E eu vou deixar O meu endereço Eletrônico Na descrição Desse vídeo E ressaltando Colecionador O que que falta Nesse Everdrive Bom O que falta Nesse Everdrive É o que não roda Nele tá E o que que não roda Nele Não vai rodar Mega Everdrive Não vai rodar MSU Originais Não vai rodar Vídeos Não vai rodar Algumas músicas Não vai rodar Algumas Tecnodemos Não vai rodar Que mais Sega CD E Mega CD As rons originais O que que não vai rodar Também Nintendinho Né E tudo isso Que eu acabei De falar Agora Roda no Mega Everdrive Pro Né Que é o Everdrive Mais poderoso O Mega Everdrive Pro Eu tenho um cartão De 512 gigas Que eu vendo Com toda a existência Tá Esse cartão Aqui que eu tô vendendo Agora É um cartão Intermediário É um cartão De entrada Mas que tem Um acervo gigantesco Você não vai ficar Procurando Rons Se matando Indo atrás de Rons Entrando em site Abrindo janela Abrindo outra janela Outra janela Passando aquele nervoso Pra baixar um arquivo Né As vezes o jogo É mó lixo Ou perdendo tempo Né Porque tempo é dinheiro E ninguém quer perder tempo A gente quer ligar o videogame E ser feliz Então se você não quer perder Esse tempo Eu já perdi Né E se você tiver interesse O meu endereço eletrônico Tá na descrição Eu acho que eu expliquei Todas as pastas Eu acredito Que eu esclareci Várias dúvidas Mas se você tiver Alguma dúvida O link na descrição Você entra lá Que você Já vai ser direcionado Pra minha página E por lá A gente negocia Beleza galera Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos No próximo vídeo Uhul Uhul